bom a gente tem a gente está dentro de um submarino provavelmente andar aqui uma desculpa isso foi muito inesperado eu não imaginava que eu ia entrar dentro de um banheiro com o cara fazendo xixi ele iria olhar pra mim levantar as mãos e iria tirar nele ok isso foi extremamente inesperado é que eu iria falar velho eu esqueci do que eu